Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu mais um vídeo aqui para o canal portanto estou aqui com meu amigo Estrela Alves lá de Pernambuco que há algumas décadas já acompanha aqui o canal TV Cultural Chico Museu e aí ficou de você vir aqui através nosso amigo Cid Cesar que você veio aqui está aqui com a gente a paz se arrumando para ir embora portanto apresentar aqui para os meus amigos da TV Cultural Chico Museu que você é mais um daqueles que tem um canal com vídeo inspirado aqui no Chico Museu onde você está construindo casa está gravando a linda diária conforme a gente grava também aqui a realidade social e aí você tinha essa curiosidade da gente se ver e gravar esse vídeo junto portanto aqui estou aqui estamos e fique à vontade é isso aí Chico Estrela Alves é isso aí é um prazer imenso estar aqui com você né era um dos meus maiores sonhos né sonho porque já tem muito tempo que eu venho me acompanhando aí no seu canal né muito obrigado um trabalho muito bonito esse trabalho social que você faz eu sempre fiz né eu sempre fiz a minha vida toda vida tudinho né fez trabalho social já vem da minha mãe né que era Dona Terezinha e da mãe dela é Dona Maria Idalina toda vida elas fizeram isso né e lá em casa tudinho são todos meus irmãos todos tudinho as irmãs então fazendo o bem fazendo o bem né e sempre fazendo o bem se olha quem né exatamente e aí Chico é aí vem a ideia eu sempre assisti assistindo já há uns dez anos aí oito anos eu vim acompanhando seus vídeos dia a dia né e então eu digo e o pessoal aí eu comecei gravar o pessoal na roça né abri o canal e abri o canal que esse canal na realidade foi para fazer vendas que eu sou corretor de imóveis né mas aí eu vendia mais como hoje ainda vendo só no período que tá verde o período de chuva lá na região eu vendo uma chacra vendo um conceitozinho mas quando que a maioria do tempo é verão é temporada né temporada aí é de pronto então vou aproveitar no período de verão e vou fazer entrevista com o pessoal na roça né e nessas entrevistas vim com o pessoal na roça aí e o pessoal eu também sempre por trás das câmeras levando alguma coisa para alguém né e é presenteando levando uma cestinha básica porque tem muita gente já bem antes o pessoal entrega para mim as coisas né cesta básica e outras coisas para mim entregar entregar o pessoal que que eu sempre venho atendendo e cuidando né a ponte né é exato é aí e o pessoal estrela passa como xico museu de guerra e já faz muito tempo que já assisti no canal dele olha como é essas histórias do bem é então e que sabe uma coisa vou gravar e falar de pronto meu canal vai estar destinado meu não nosso canal vai estar destinado ao trabalho social copiando nosso amigo chico museu e aí vem dando certo né vou levando cesta básica leva muitas coisas né já construímos casa né já é a primeira casa é se vejo lá no canal estrela áudio né de dona jurassi ficou uma casa muito boa é a casa que ela chama minha mansão né hoje estamos na construção da casa do seu piá chegando aí no outro telhado né e reforma já tem muita reforma que não colocou no canal foi no início né e ficava meio vergonhoso em cima depois né a gente eu fazia estilo mutirão como eu sempre fiz fazia o mutirão juntava final de semana e vamos para casa de fulano aí dava ajeitada vamos para casa de ciclano no final de semana uma duas vezes no mês né a gente tá sempre fazendo isso mas depois do canal o negócio tá andando direitinho graças a deus com muita responsabilidade muita transparência né porque isso é um trabalho muito sério muito sério viu e e é isso agora estou feliz demais que um dia eu sabia que eu ia te conhecer pessoalmente viu muito obrigado é é isso aí gente é uma energia muito assim muito boa muito positiva que a gente sente tá próximo dele você pegar um chico museu tocar nele é uma energia que passa muito boa para a gente muito obrigado e eu tô aqui com os três dias aqui a gente gravando aí com os personagens dele é uma pena você tem que ir embora não pode ficar estava de carona em nosso amigo sítio cesário a qual também já falou que nos vídeos sempre fala direto ele aparece que eu apareço lá agora tem um estrela alves que você é de pernambuco é tupanatinga tupanatinga pernambuco mas estamos a um pela rota que eu fiz mas é que você vai estar uns mil e trezentos e poucos quilômetros ou mais 24 horas de viagem 24 horas de viagem para quando você fala que é um é um trabalho muito sério porque que a gente tá lidando com doação de pessoas que nem tem gente pessoalmente né e faz isso acontecer através do canal onde a gente tem essa transparência na cidade fazer o que é certo e assim a gente tem a consciência tranquilo daquilo que não podemos ajudar mas também não podemos não atrapalhamos então você imagina as pessoas que se inspira que no a qual o chico museu iniciou em 2010 só em 2017 canal começou a crescer ou então vem 2018 comecei gravar a realidade social das pessoas onde muitas casas foram construídas e assim como você nos assistiu olha o seja fazer a sua família já fazia bem antes que não leva isso aqui para o compartilhar com pessoas inspirar outras pessoas foi e aí já construiu casa está construindo mais casa e muitas doações e pra mim é uma alegria muito grande uma responsabilidade muito grande quando encontro mais uma pessoa que disse olha eu tô num projeto social ajudando a construir casa realizando um sono inspirado em você porque porque responsabilidade porque às vezes você passa a vida inteira elogiando a pessoa falando o nome da pessoa divulgando de repente se escuta falar olha aquele fulano você tanto que falava ele foi envolvido em coisas negativo entendeu fez tudo errado é e nossa gente é tão ruim quando a gente se inspira uma pessoa depois você tem que dizer assim puxa mas era alguém que eu que eu me inspirava e agora vou me inspirar em quem né então para mim cada pessoa que que são muitas pessoas que eu tava gravando sobre eu tinha um canal sobre sobre tal assunto e mais vendo você aí gravando a sua seus vídeos na realidade social eu mudei o nome do meu canal tá dando certo e aí tem nosso amigo elizeu silva no pará tem taciso vida no ceará para ele ver eu acompanho também taciso é o silva no pará é no pará é e tem nosso amigo neném nossas coisas também nossa acho que a mesma emoção você tá sentindo nesse momento que sentiu quando chegou aqui a mesma emoção neném nossas coisas se sentiu porque ele também tinha esse sonho e realizou quero criar um canal para ajudar as pessoas onde ajudar as pessoas também nos ajuda porque uma mão lava a outra chamamos isso de parceria e onde todos nós ganhamos com isso você ganha você se vê nesses vídeos você se emociona você se retrata eu já chorei muito já né já chorei muito no seu vídeo eu me tranco no quarto lá não deixo ninguém ver né eu a ver quando eu estou falando aqui só para ninguém também não me ver eu tô falando sobre você viu obrigado obrigado já me emociona demais até nos meus vídeos é principalmente quando a gente tava construindo a casa de dona jurassi eu eu editava alguns dedos do vídeo eu fazia edição mas agora tá chorando assim a impressão agora dos vídeos às vezes gravando não te emociona tanto quando você leva esse vídeo pra casa que vai editar aí que você vai viajar uma emoção meu deus engraçado gravando no sentido tudo isso e já editando até encerra rapaz eu vou chorar porque eu já me deparei também com muitos vídeos de pessoas que não tinha nem nem sonhava ter uma casa nem sonhava e através dos nossos canais que agora são muitos aqui no brasil de pessoas gravando esse tipo de vídeo e realizando o sonho nós tantas casas nós já entregamos até mesmo mobiliadas né e você que começa esse trabalho maravilhoso onde os inscritos estão chegando os doadores estão chegando olha estrela alvos vamos construir a casa do personagem tal agora nesse momento mesmo está sendo construída a casa do seu piá do seu piá é que é um personagem muito animado muito alegre merecedor bem movim rapaz do seu piá viu e aí nossa a gente fica feliz de saber que a gente é uma fonte de inspiração para ajudar o outro ah como assim tipo ajudar que vocês ganham se nós não ganhassem pelo youtube esse vídeo que nem tá nem tá nem sendo gravado e você não estaria aqui porque como que a gente ia ter esse poder de ajudar né então é através do youtube é que todos nós ganhamos com isso não foi à toa que agora em dois mil e vinte e três a gente foi para são paulo onde o youtube nos reconheceu reconheceu que a tv cultural chico museu disse aquela pessoa que inspira outras pessoas através do meu canal já entrou mais de três milhões de doações somente de doações então para mim é uma felicidade muito grande a gente saber que eu estou dando um projeto social que ajuda as pessoas que inspira outras pessoas e aí cria uma rede você vai inspirar outras pessoas porque se é para o bem se é para ajudar a gente tem que inspirar outras pessoas motivar incentivar não é isso porque às vezes a mídia nacional e outras mídias elas preferem focar um assunto que desconstrói acidente totalidades então isso não constrói o nosso nosso intelecto nós precisamos de ver é uma realidade que a gente tem a possibilidade de mudar essa realidade como acabei de citar já foram mais de 37 casas direto indiretamente foram construídas isso através da tv cultural chico museu tem o chico web também que já o chico web que já totaliza 20 casas que maravilha não é maravilha isso aqui que se não fossem esses vídeos se não fossem mostrando essa realidade talvez são dez pessoas tinham conseguido construir por conta que pelos projetos social do governo federal deu uma parada nunca mais ouvi falar desse projeto que deu a casa aqui mas enquanto isso estão fazendo aqui nosso papel de é papel social papel social e até mesmo uma mensagem de incentivo de apoio nos anima a seguir né acho que nos perguntam nada assim às vezes um comentário positivo que levanta que incentiva que motiva às vezes é tudo que a gente que o senhor que eu tanto as pessoas precisam para seguir a caminhada não é isso verdade portanto estou apresentando aqui alguém uma pessoa que vem de uma família de que sempre fizeram caridade né verdade e pessoas muito sério muito transparente porque se não for transparente se não for nesta idade se você não tem esses requisitos nem diga que é inspirado no chico museu né porque aí né tem que ser com muita seriedade transparência porque esse é o plantar o que quer dizer nós só colhemos o que plantamos então tudo que nós plantamos nós vamos colher portanto já convido você olha e aí está o nosso amigo que estrela alves que tem esse trabalho social que já está construindo casa o canal aí rumo a trinta e uma trinta mil né trinta mil uma trinta mil que muita trinta mil amigos que em breve cinquenta cem e já pensou os permita né já pensou a gente tá gravando com você a placa de um milhão de amigos que possa ser muito em breve né então passando aqui o sítio cesário pode aparecer aqui com a gente que é o responsável de ser esse caçador de youtuber é o nosso amigo xavier aventura você vai ver um próximo vídeo a gente tá conversando nosso amigo xavier e falar dos projetos no próximo vídeo portanto é isso convido você a se inscrever aqui no canal estrela alves fica à vontade para você fazer suas considerações finais é isso aí pessoal hoje eu sou uma prova viva aqui do trabalho que atrás aqui se quiser o trabalho chico museu nós estamos aqui há uns três dias anos é andando aqui rodando aqui na região dele aqui um pouquinho não é uma dança aí é conhecendo um pouco dos personagens dele né as casas né até olha aqui observando as casas para mim inspirar mais ainda né ele me repassando mais algumas coisas aí porque é o mestre da gente né e nessa área aí que a gente a gente está ele é o mestre então tem que seguir ele aqui porque o trabalho dele é bonito é ser perfeito responsabilidade e seriedade né agradeço também a minha vinda aqui a a nosso amigo sítio cesário né que recebi o convite dele muita vontade eu tenho de vir aqui visitar chico museu digo vou pegar um ônibus de lá da minha cidade e vou direto lá aí eu já tinha contato com o César e a César disse não chega você vai mais eu e maravilha é aí disse eu vou também levar chaviel aventura de goi pronto então e aí estamos junto aí eu muito obrigado aí se inscrevam no canal aí é dever cultural chico museu chegando aí a dois milhões de amigos viu é maravilha então pela quantidade de milhões chegando os dois milhões aí você já sabe que a responsabilidade é grande viu então é isso com certeza e o pessoal da forma que vocês conhecem nos vídeos é isso aqui é o mesmo e melhor ainda você aqui pessoalmente viu porque a gente passa o dia gravando passa o dia rindo se divertindo nem fome dá andando com essa equipe aqui é uma maravilha viu deus abençoe a todos muito obrigado se inscreva aqui no canal também nosso amigo sítio cesário vou deixar tudo marcado aqui na descrição do vídeo chave aventuras um abraço para todos a gente vai se ver nos próximos vídeos muito em breve Deus quiser e tchau 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 obrigado continue firme forte e o segredo do sucesso é não desistir vamos de marcar